Semana passada teve um vídeo muito importante na playlist de monetização a respeito da monetização do Reels. O Instagram anunciou um programa de monetização chamada Reels Summer, que promete uma monetização específica para o Reels para ser liberada até o final do ano que vem. No vídeo da semana passada a gente explicou como essa monetização acontece, eu vou deixar o card aqui para você, e surgiram algumas dúvidas bem legais nos comentários do vídeo que eu vou responder hoje. Se você comentou alguma dúvida no vídeo passado, fica até o final desse vídeo aqui, porque talvez eu tenha selecionado a sua dúvida para responder hoje. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado a todo mundo que comenta nos vídeos, são através dos comentários que a gente consegue tirar ideias para novos vídeos e fazer vídeos tira dúvida como esse aqui. As chamadas de sempre, deixa o like aqui embaixo se você gostar desse tipo de vídeo e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Vamos lá? A primeira dúvida é da Sté Gabriela, ela falou Eu só recebi a monetização das lives, ainda não recebi a monetização do Reels. Ninguém recebeu a monetização do Reels aqui no Brasil, a monetização do Reels foi anunciada para ser lançada até o final do ano que vem e a gente ainda não sabe quando exatamente ela vai chegar no Brasil. Ela está sendo testada apenas lá nos Estados Unidos por enquanto, para pouquíssimas pessoas. Como a monetização das lives já está aqui e do IGTV já tem indício de teste, vou deixar o vídeo aqui para você, provavelmente a do Reels também deve chegar aí nos próximos meses. Cauã Rodrigo perguntou Eu tenho um vídeo no Reels com 410 mil visualizações, o que pode acontecer? Por enquanto, nada. Além da função não ter chegado aqui no Brasil, quando ela chegar, as visualizações que vão ser monetizadas vão ser dali em diante, de quando você ativou a função em diante. As visualizações que você já tinha no seu Reels não contam. Essa dúvida acontece muito aqui no canal. Olha só, Popzinhas Piauien se perguntou Mano, eu tenho uma página, ela está quase chegando a 90 mil seguidores, ela é bem engajada, tanto nas publicações do Reels, do IGTV. Até umas semanas atrás, meu perfil estava em site de entretenimento e eu fiz uma alteração para criador de conteúdo. Mas até agora eu não recebi os selos das lives, nem a monetização. Você acha que vai demorar muito para chegar para mim? Não tem como saber. Apesar de que já tem vídeo aqui no canal falando sobre os requisitos que você precisa ter na conta para ativar a monetização, não é uma forma automática de cumprir os requisitos e já ter a monetização ativa. Ainda é uma função que depende de liberação do Instagram conta a conta. Então, quando você cumpre os requisitos, você praticamente entra numa fila, digamos assim, de liberação da função. Quando o Instagram vai de fato liberar a função para sua conta, a gente não tem controle sobre isso. Adriel Alexandre perguntou Para receber a monetização nas lives, é necessário fazer lives para liberar ou só libera para perfis específicos? Basicamente a mesma resposta, só libera para perfis específicos que cumprem os requisitos e o Instagram de pouco a pouco vai liberando a função para esses perfis. Mas o fato de você fazer lives regulares ou não, não adianta a liberação da função, tá? Free Fire é vida, está perguntando no Reels, vai ser vídeos longos ou pequenos? Conta também para a monetização. O Instagram não especificou, então eu acredito que qualquer tamanho de Reels, de 15, de 30, de 60 segundos, vai ser monetizado. Claro que isso também não impede o Instagram de delimitar um bônus específico, um marco que para você ganhar aquele bônus, você precisa fazer um Reels obrigatoriamente de 30 segundos. Mas no geral, todos os formatos de Reels vão ser monetizados, 15, 30 ou 60 segundos. Victor Hugo Rufato perguntou, vai conseguir monetizar perfil de empresa? Sim, perfis profissionais como um todo, tá? Perfis profissionais que a gente fala na rede, incluindo os perfis comerciais de empresa e os perfis de criador de conteúdo. Maíra Cristine também tem uma dúvida muito boa que é, me tira uma dúvida, eu preciso vender selos para ganhar o bônus de marco? Não. Você ganha o bônus só por utilizar a função. O Instagram não pede para você vender selos específicos. É claro que se os seguidores que estão assistindo a sua live comprarem selos, melhor ainda. TV Flix está perguntando se alguém comprar um selo na minha live. Quanto eu ganho? Cada selo tem um valor, cada selo é simbolizado por um coração e cada coração tem um valor específico. Vou deixar linkado aqui em cima um vídeo em que a gente fala sobre os valores de cada um dos selos que o seguidor pode comprar na sua live. GBS Studio está perguntando eu tenho uma monetização, mas queria saber como trocar a forma de pagamento. O comentário dele, ele basicamente cadastrou no Bradesco e quer trocar agora para o PayPal. Basta aí nas configurações do painel de monetização e alterar a forma de pagamento que você quiser. Só presta muita atenção na data específica porque o Instagram já comunicou que se você alterar a forma de pagamento em até 10 dias antes do pagamento, provavelmente a ordem de pagamento não vai ser processada e aí vai acumular para você só receber no mês seguinte. Então como hoje são 27 de julho, não é uma boa data para alterar a forma de pagamento porque os pagamentos já começam no dia 1º. Na verdade dia 2, né? Dia 1º vai ser domingo, dia 2. Por essa imposição do Instagram de não querer que você altere a conta até 10 dias antes do pagamento, pode ser que você tenha algum erro dentro do aplicativo quando você tenta alterar o banco. Continua tentando, mas se esse erro continuar aparecendo não há muito o que se fazer não, tá? Você vai ter que primeiro receber o valor na conta que já está cadastrada e aí próximo mês você altera. Tatiane Ferreira está perguntando será se vai ter esses 3 bônus juntos? Tomara, tomara que tenha os 3 bônus juntos. Que na verdade são até 4 formas de monetização. São 4 formas que a gente falou no vídeo passado. Os selos das lives, os bônus por selos das lives, os anúncios do IGTV e os bônus do Reels. Se essas 4 formas chegarem juntas vai ser muito, muito bom. Mas é claro que o Instagram também pode fazer a distribuição de outra forma. Há 2 formas para uma pessoa, 1 forma para outro perfil, as 4 formas para outro perfil. Eu tenho quase certeza que ele vai distribuir dessa forma. Eu não acho que todo mundo vai ter as 4 formas em todos os perfis, não. Kauan, hum, está perguntando Olá, é possível monetizar com menos de 10 mil seguidores? Olha, um dos requisitos que o Instagram destacou quando ele divulgou a monetização é que você precisa ter um perfil comercial ou de criador de conteúdo com no mínimo 10 mil seguidores. Eu não vi ninguém ainda com menos de 10 mil seguidores e a monetização ativa. Se for o caso de alguém que está assistindo esse vídeo, comenta aqui embaixo para eu saber. Mas, é claro que isso não impede o Instagram de testar, liberar a monetização para perfis que tenham menos de 10 mil seguidores como uma forma de teste para verificar como esses criadores de conteúdo vão se sair. Mas, no geral, seguindo o que está nas diretrizes da monetização especificamente, 10 mil seguidores. Menos que isso não monetiza. Mais uma vez, eu não contei quantos comentários foram, eu não sei quantas dúvidas eu tirei nesse vídeo. Sobrou alguma dúvida a respeito de monetização? Comenta aqui embaixo porque a gente pode fazer uma parte 2 desse vídeo tirando mais dúvidas a respeito da monetização lá no Instagram. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o like aqui embaixo porque me ajuda muito aqui com o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito, a gente está perdido dos 30 mil inscritos. Espero você no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.